Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Vamos aqui falar em nome da chapa 270 Optei, que representa a corrente Optei, o novo rumo do EPS, coletivos autores e a cidadania antiga. Um bom dia a vocês e espero que todos tenham tendo uma boa recepção aqui na nossa cidade de São Paulo e possam aproveitar o resto da vida. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um rompimento da ordem constitucional de 1988. Um rompimento não apenas das questões democráticas, mas também dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da previdência, do aumento da exploração sobre as pessoas e o aumento da exploração sobre os recursos naturais. Esse governo Bolsonaro representa esse rompimento e conta com o apoio de uma grande parcela da elite nacional, da esmagadora maioria da elite nacional. Ao PT cabe ser oposição a isso tudo, mas não só ser oposição. Ao PT cabe liderar a oposição. Ao PT cabe liderar os movimentos sociais e o movimento sindical através dos seus militantes. Ao PT cabe demarcar um projeto que se contraponha ao projeto antidemocrático, antipopular e extremista desse governo que renuncia ao desenvolvimento do país, renuncia às possibilidades de crescimento e faz com que o nosso país seja submisso permanentemente aos interesses norte-americanos. Ao PT não cabe nenhuma ilusão quanto aos setores de lucentristas que não se opõem à política de Bolsonaro. Porque essa é a realidade do centrismo, o centrão é voz de apoio parlamentar e biológico à política neoliberal de destruição do país. mas, para isso, nós precisamos reorganizar o PT. Nós precisamos de um partido capaz de politizar e mobilizar a nossa militância em primeiro lugar, mas para que a nossa militância possa contribuir efetivamente para mobilizar o povo. Nós precisamos de política de comunicação, organização e uma política de desburocratização do partido. O partido precisa se mobilizar, precisa se movimentar. Nós não podemos ser apenas um partido eleitoral de dois e dois anos. Nós temos que ser um partido de rua, um partido de luta, um partido de mobilização. E é por isso que nós temos que postular o fim do governo Bolsonaro e colocar uma nova proposta de um governo democrático e popular. Muito obrigado, companheiros e companheiros. Boa tarde, companheiras e companheiros. Meu nome é Gília Gatti. Eu sou parte do coletivo de cidadania ativo e compõe uma mesa alternativa de coletivos independentes. Sou presidenta, reeleita do Diretório Municipal de Albaté e faço parte da galera que está lá na ponta, que é a última a ser chamada para o debate, que é a última a ser chamada para o processo decisório desse partido, mas é a primeira a ser convocada quando precisa carregar o piano nas ruas. E é por isso que eu falo que a gente precisa de um partido que direcione a base na ponta. A gente precisa de um partido que tenha política de finanças e não obrigue a gente a olhar respondendo por um militante de base, porque que é tão difícil imprimir aquele governo, imprimir o índio partido todos os dias. Eu faço parte, companheiros, quero dialogar com uma gentilidade que não tem espaço interno no governo, que não tem espaço de candidatura, espaço de direção, espaço de decisão. Aí vem cobrar a gente para dizer, precisamos atrair a juventude, eu quero dizer, atrair a juventude é fácil, difícil é fazer a juventude que dá do partido burocrático no ano que tem hoje. O que a gente precisa, companheiras e companheiros, é de um partido urbanizado, porque só dentro de nada, com a caça organizada, a gente vai ter condição de dar conta do desafio que está colocado nas ruas. O desafio eleitoralão também. E aí companheiras e mulheres desse partido, quero falar com vocês, nós precisamos de um partido que não seja feminista apenas na bandeira, mas que tenha prática feminista, e que não fique a candidatura de mulheres em todas as pessoas, de um partido que fantaleça as mulheres, porque sem feminismo não tem socialismo. E é para isso que a gente está aqui para falar, que a gente precisa dessa construção da partida ao lado, companheiras e companheiros. só se a gente se unir de uma organização partidária, reputada, municipal, que vá para as ruas, que te aborde com os partidos de esquerda, que te aborde com os movimentos populares, só assim nós estaremos fãs. E é a altura que se deu aí no partido de esquerda da União Europeia. Obrigada. Boa tarde, cooperada. Eu não me julguei de nada antes de ter atenção alternativa. Estou muito à vontade aqui na Alpeia, quando estou saindo, principalmente quando estou saindo. E estou à vontade com o PSOL, com os governos coletivos alternativos. Foi bem, eu concordo com os competidores que falaram, que nós somos um partido militante. Mas, quer dizer, quando eu não construí um partido militante, sou top. Vamos deixar claro. Nós não trabalhamos apenas para soltador, quando trabalhamos sempre. Nós não trabalhamos ainda contra o Bolsonaro, contra o Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Nós não trabalhamos apenas para estabelecer um governo de democracia popular, estabelecer um Estado e um Estado social, mesmo que criticado ou se militado pelo populismo. Tudo isso nós concordamos. Mas isso não basta. Nós precisamos ter uma concepção socialista de formação de sociedade. É disso que eu quero que nós falamos. O nosso partido é socialista, não apenas nominalmente ele tem que ser a realidade. Então, por que muitos daqueles que já pedem para as tese aqui, não falam assim que eles são socialistas? Você sabe por quê? É que é socialista que virou um nito, como se nós tivéssemos que já põe a nossa linguagem. Porque há direitos, fascistas, não querem que nos põe. Eu digo mais. Aí, companheiros, o que é essa jovem que ela faz comigo. É o seguinte. Vocês se lembram do sexto congresso, querido? Quando nós entramos lá de uma frase com Antônio Câmara. Nós somos socialistas e para que o socialismo ganhe a sociedade, nós temos que falar de socialismo. Essa era a conceita que nós tivéssemos. E aqui nesse congresso, poucos falam. E o que é pior, poucos praticam isso na sua habilidade. Então eu digo mais. Temos que qualificar o socialismo. O socialismo democrático, sim. O socialismo sustentável, sim. O socialismo feminista, sim. O socialismo anti-mantracanismo, sim. Mas eu queria dialogar particularmente com aqueles de aquelas como eu, que somos ecossocialistas. Esse partido tem que ser ecossocialista para dialogar com o socialismo do século XXI. Se não, nós estaremos como se estivessem conversando entre algumas tendências daqui, que só reconhecem socialismo do século XX e alguma do século XIX, não são atuais, não correspondem a demanda de graça, não. E o idealismo foi pior que a idealização da sociedade futura. Então, companheiros e companheiras, nós nessa tese, particularmente a tese alternativa que não foi registrada, promissão democrática, anti-democrática que não foi nacional. Nós queremos dizer, antes de tudo, nós somos socialistas. Antes de tudo, nós somos democráticos. Antes de tudo, nós somos socialistas. Antes de tudo, nós somos democráticos. Antes de tudo, nós somos democráticos. Antes de tudo, nós somos democráticos. Todas as formas de discriminação. Por isso, o PT tem que se assumir. Aqui, nós somos o Partido Socialista. Quando a intervenção da luta de paz, acreditamos na Revolução. E se pra ver tempo é preciso ter medo? Mas que tempo é esse que você não tem medo? Quanto mais aumenta o tempo, mais aumenta o medo. Mas o seu tempo, o medo não aumenta. E o que fazemos no tempo no sol? Vigiar o medo ou, então, gastar o tempo? Comandante do tempo, ensina-nos, Carlos Marighella, a levar este teu sonho certo, mesmo que nos custe todo o tempo no meio. Bom dia, companheiros e companheiras! A levante do comandante Carlos Marighella, no mês de novembro, no mês do povo preto, nas mulheres pretas, que nós queremos dizer que optamos, sim, pelo socialismo. E optamos pelo socialismo, desde o nosso coração, desse partido, que é um partido fundamental para a classe trabalhadora. E em tempos de golpe, como neste que é baseado na sanha de acumulação e apropriação da burguesia, nós queremos dizer que somente a via institucional não é capaz de ser o guarda-chuva da nossa estratégia. Por isso, nós sabemos que este partido, que é um grande instrumento consumido pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, precisam se organizar na perspectiva de fazer a aliança necessária com a classe trabalhadora, que é o povo brasileiro. E isso vai se dar se a gente conseguir encontrar o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras na rua, fazendo a defesa dos movimentos sociais. Se a gente encontrar o partido dos trabalhadores na rua, organizando a população, porque a licença para nadar foi disparada e essa licença tem um endereço. E o endereço são as favelas, são as alfegas, são os acampamentos. Onde está o povo do povo? Onde está a juventude fresca? Onde está o povo verde? Onde está a população? Onde está o povo? 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 Onde está o povo É um patriarcado, porque o patriarcado é estrutural nessa sociedade. Por isso nós queremos um PT que se afirma feminista. Nós queremos um PT que faça a luta antirracista. Nós queremos um PT que nos dê a vergonha de defender o movimento populário e o movimento que nos é tudo melhor. É que tem que ser um partido que é o primeiro político que nós trabalhadores do país. É por isso que na nossa opção pelo socialismo está claro que nós precisamos derrotar essa sociedade de classe e construir uma sociedade diferente. É por isso que nós temos que afirmar que a luta livre para libertar também todos os pretos do bolsão de miséria, para libertar as mulheres do machismo e libertar a nossa sociedade. E nós queremos especialmente que a nossa pátria seja livre e seja de todos e de todas.